Essas pessoas que rezam diante das margens, acham que elas estão ouvindo? Não, a imagem não pode ouvir nada, né? Mesmo se tiver alguma ouvindo, eu tô correndo, pelo amor de Deus. É igual a imagem que chora, a imagem que é isso, a imagem que é aquilo. Eu com toda sinceridade eu respeito, mas eu não vou atrás dessas coisas e tenho muito respeito por quem crê. Agora, um dado de fé. Imagem não escuta nada. Imagem não pode nada. Porque se pudesse, nós estaremos no mundo da idolatria. Se você acredita que uma imagem tem poder de alguma coisa, de fazer um milagre na sua vida, isso se chama idolatria. Primeiro a gente gostaria de admitir que os católicos, na sua grande maioria, não têm o hábito do estudo da palavra de Deus. Isso é uma realidade. Nós não podemos fugir desta realidade. A gente sabe que com a renovação carismática houve um crescimento muito grande no interesse dos católicos pela leitura da Sagrada Escritura. E a gente sabe que os evangélicos gostam de ler a palavra de Deus, gostam de conhecer. E eles gostam de fazer cursos, eles gostam de estudar, de mergulhar no conhecimento da palavra. Eu tenho presenciado em muitos lugares, em muitas comunidades, este cristianismo sendo nivelado por baixo. O cristianismo sendo reduzido a medalhinhas. A teologia sendo substituída por devoções vazias. A devoção mariana sendo excessivamente colocada quando Maria está sendo fora do lugar dela, tomando o lugar do Cristo. Isso não é cristianismo. Nós precisamos retomar a seriedade dessa palavra. São Paulo não brinca com a comunidade. São Paulo não está falando com meios termos. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos salva. E é em torno dele que nós precisamos organizar a nossa vida, organizar a nossa comunidade, organizar a nossa experiência pessoal. Então,